Fala galera, beleza? Pessoal, já deixa o like no vídeo, se inscreve no nosso canal e segue lá no Instagram, mano, sami__fatal, se você quiser comprar ou vender alguma continha, fala com a gente lá que a gente resolve. Mano, começamos o ano, vamos começar bem, vamos fazer um negócio aqui da hora. Tem um mega eventozinho que a gente tem que coletar aqui, deixa eu ver se tem espaço na mochila pra isso. Vai ter, né? E a gente vai tentar, finalmente, esse gold no chapéu, galera. A gente tá... não tá com esse ranking não, tá, mano? A gente tá com o ranking acima que tava assim, uma joia, eu já botei de novo. Alguém fez isso aqui, ó. Aí deixou atualizar assim, eu acho, mas umas duas joias. Vamos lá. Galera, queria pedir desculpa pelo tempo que eu tô off, mano, mas é que, velho, fim de ano a gente mora na praia, parente aqui e tudo, e acaba que a gente fica um pouco sem tempo também. Combinou com a Luana que ficou doente um tempão, então foi bem complicado essa semana aí, velho. Mas, enfim, vamos lá. Vamos lá, D.A. Hum, eu nem sei se eu peguei esse daqui. Ah, acho que eu sei, velho. Vamos ver se tem de natalzinho aqui também. Mano, tem uns prêmios de recargas bons, tá? Vou verificar, dar uma avaliada ali. Tem uns prêmios muito legais, velho. E aqui, ó, pelo visto, mano, os prêmios são bons, tá? Hum, chegou a linha sua suprema. Mano, anel antigo, velho, se pá, a gente faz o mais quatro. E vai compensar usar, velho, vai compensar usar. Tá, vamos selecionar tudo, né? Quero dar uma olhadinha aqui, mas dá pra ver tudo lá na mochila. Quase. Eu já tava falando assim, não é possível que a gente não vai arrumar mochila. Eu já tava feliz, né? Mas... Tudo são flores, meus amigos, meus amiguitos. Tá, a gente tem um super dano seis pra colocar. A gente deve ter um dano seis pra colocar também ali. Quase upando de nível. E quando a gente upar de nível, a gente vai conseguir upar mais as práticas também. Isso vai ser muito bom pra gente. Vamos lá. Ó, 17 pernas de dourar o gold é complicado, né, mano? Mas eu acho que vai dar bom, tá, mano? Vamos tentar assim mesmo e... Fé no pai que 2022 é diferente. É diferente. E eu vou ter danadinho também nas nossas cartas, mano. Pra ver se dá pra dar uma mexida nas cartinhas. Enfim, vamos lá. Vou começar aqui pelo animal. Vou botar tudo que tem aqui. Vai devagarinho até embaixo. Pronto. Aqui tá bom. Beleza, 16. Acho que o nível não dá pra upar mais, né? O máximo é 20. Isso. A gente tem guardado lá algumas, né? Tanto não, mas... Tem que guardar um pouco mais, mano. Beleza, ó. Anel antigo aqui. Um. Dois. Ah, isso aqui é mais dois, mano. A gente tem um, dois, três no caso, né? Caramba, velho. Eu jurava que era anel antigo mais três aqui. Daí a gente faria um mais quatro. É, não sei se ele seria melhor e já seria útil pra usar. Vamos dar uma olhadinha no Roda Fama? Pra ver se alguém tem anel antigo mais quatro lá utilizando. Se pá que esse povo mais forte aqui, eles não... Já devem... Nossa senhora. Vamos no oito aqui. Vamos ver. Não, mas se eles não estão usando, acho que não é tão interessante assim, não. Vamos lá. Vai, vamos lá, né? Beleza. Vamos começar, então, pelo nosso... Ah, tem uma coisa legal, velho. Tem uma coisa legal ali. Que a gente vai dar uma avaliada também. Vamos colocar os danos logo? Porque... Vou falar pra vocês... Deixa eu ver como é que tá o chapéu aqui. Nossa, mano, mas tem muito... Beleza, eu vou... Opa! Não, mas ainda falta bastante, né? Vamos colocar por cima aqui mesmo, galera? Dá uma dó, mas a gente já tá full, né, mano? Deixa eu só confirmar aqui. Super, super... Só o orifício que não, mas... Já vai ter pro orifício. Então, vamos botar por cima. Deixa eu ver a diferença. 30 pontos. Esse aqui, 35. Vamos ver o quanto que 5, né? 7. A gente não aumenta. A gente tava com 230 fechado. 234, meus amigos. 4K de FC, mano. Mais devagarinho. Dá pra fazer uma fusãozinha aqui, né? Pelo amor de Deus. Nosso pai. Vou dar um pause aqui. Tenta dar uma arrumada aqui e já volto. Pera aí. Galera, a gente tem 3 amor eterno mais 4. 3 mais 5. 3 mais 3. E 3 mais 2. Meu Deus do céu. Não deu pra fazer nada ali, pelo menos. Pelo menos ali, né? Mas beleza. Deixa eu dar uma averiguada. Vamos colocar as composições. E daí a gente já parte pro nosso gold. Pode ser? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas nossas cartas. Vai, vamos lá. Essa aqui tava 33, mano. Olha só. Calma aí. Calma aí que pode dar alguma coisa boa. 128, só 120... Ah, não. Só 130 não dá pra fazer muita coisa, não. Achei que teria um pouco mais acumulado, mas eu já usei tudo. Então... Essa do quebra aqui também, deixa eu dar uma olhadinha como é que tá. Tem duas cartas, mano. Eu acho que essas duas mesmo. Elas estão 30 e 32. Aqui, ó. 33 e 32. Ou seja, tipo... O pano 35, elas vão dar um UFC legal, mano. Olha, esse aqui tá 34, velho. Se pá que mesmo sem atualizar, eu acho que já compensa colocar ela no lugar de outra, tá? Então, vamos colocar ela aqui pra gente ver o UFC. Porque tem algumas meio ruinzinhas aqui, no caso. Isso aqui, ó. Tá vendo? Olha a diferença. 50 e poucos, vamos ver. 2, 3, 4, 3, 7, 5. 2, 3, 4, 4, 7, 2. Já é melhor mesmo sem atualização. E tem esse do Barov aqui também? Vamos ver. É, do Barov ainda não. Do Barov ainda não. Mas, de resto, tá quase melhorzinha já. Beleza, mano. Vamos lá. Ah, tá. Eu queria falar pra vocês. Tem uma missão lá que a gente faltava uma coisinha pra tá upando. Então, vamos ver se dá pra gente já fazer ali. É aquele de... É de Arme, eu acho. Ah, se bem também que não vai dar... Não vai fazer tanta diferença assim, então... Não muda nada não, mano. Nem vou perder tempo com isso aqui, tá, gente? Vamos direto pro que interessa. Agora eu tô numa dúvida, mano. Será que eu faço fusão de rara? Porque... Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. 6 minutinhos. Dá tempo, né, mano? Dá pra gente tentar fazer fusão de rara. Tem muito fragmento aqui, ó. Só que eu quero fazer... Do colar. Que é interessante. Do escudo. E do dom. Vamos lá. O resto aqui eu vou guardar. Porque pra gente... Arma rara no momento não tem necessidade, né? Então eu vou usar pra falhar depois outras coisas. Vamos lá, então. Vou dar mais uma organizada aqui, que a gente deve ter pego mais fragmento, né? Ah, tem bastante, mano. Nossa, do super dom ali tem muito. Ó, o cara acabou de fazer verdadeiro. Vamos lá, então. Mano, eu tô com a dor na mão, velho. Mais uma dor muito forte, mano. Caramba. Tá dando... Muita agoninha aqui. Deixa eu ver minha quantia da Bomb Crypto. Tudo de brands. Vocês que me perguntam, ó. Fiz um vídeo abrindo todos os 15 baús lá no Bomb Crypto. Vou postar depois também, mano. O Tétan continuou me rendendo. Vou comprar mais bonecos lá no Tétan pra conseguir farmar um pouco mais também. Se bem que a gente já farma muito bem. Isso aqui, quanto mais, melhor, né? Tá, eu falei que a gente ia fazer a fusão do colar, do super dom e do escudo, né? Beleza. Tem outro colazinho aqui. Eu vou fazer o escudo primeiro. Aí tem algumas composições que dá pra gente dar uma falhada. Se der sucesso também pra gente vai ser muito bom. Eu vou ter que pegar lá mais no... Deixa eu ver aqui. Vamos pro escudo. Barov. Ah, vai ter umas 60 tentativas, né? Eu acho, por aí. E de tudo junto, eu acho que até mais. Mano, eu não tô tão bem assim não, por causa de ontem, velho. Nossa Senhora. Acordei muito mal. Muito mal. Desculpa aí os barulhinhos de clique, tá, velho? Devia ter... Eu não gosto de auto-click aqui, porque aqui buga muito, mano. Deixei essa por último, que a chance aqui é 70%, né, velho? Igual o outro lá. É difícil de dar sucesso. Difícil não, mas... A taxa de coisa ali é mais baixa. Beleza, vamos lá. Compositions. Deixa eu ver o nosso chapéu. Full 60. Ótimo. Olha, mano. Bom demais isso aqui, tá? Bom demais. Nossa Senhora. Isso aqui dá um UFC gostoso, mano. Nossa, velho. Será que eles aumentaram a taxa? Tá indo bem, né? Caramba, muito bom, velho. Muito bom. Tô cheio de dor, velho. Em tudo que é canto no meu corpo. Acho que era só por causa do símbolo ali mesmo. Pô, o símbolo deu uma baita diferença. Se tá doido. Ó, a gente já tá full, né? Acho que a gente tá full já, mais 60. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. O bom é que é assim, ó. O que sair aqui pra gente vai ser importantíssimo. Será que a gente vai começar o 2022 com sorte? Vamos lá. Com o super dor, a gente não vai começar. Vamos ver se com um colazinho novo vai. Ah, escudo do barão também, né? A gente vai ter que tentar no escudo primeiro. É, com o barão a gente não vai sair. Mas será que vai sair com mais life? Pelo amor de Deus. Ou esse aqui é bom, tá, mano? Dá, dá tributo, velho. Nossa senhora, se sair um colar desse, meu Deus. Bora colar. Todo mundo já tem um colar desse? Todo mundo já tem, né? Vem colarzinho. Pelo amor de Deus, colarzinho. É. Acho que é ano novo, sorte antiga. Nossa, isso aqui. Nossa, tava esperando pra isso, né, mano? Isso aqui é melhor que... Não, pra mim é melhor que... Que super dor. Ai. Nossa, mano. É, velho. Ano novo, mas mudou nada. Vamos tentar adorar esse negócio, esse chapéuzão pra gente primeiro? Pelo amor de Deus, que dê sucesso. Vou fazer um bagulho aqui. Ah, não dá porque não tem outra roupa, mano. Vai, vamos assim, vai. Já falhamos tudo, né? É possível que o chapéu vai falhar também. Misericórdia, hein, velho. Cê tá doido, mano. Vai, chapéu. Pelo amor de Deus, já falhamos tudo. Já falhamos tudo, mano. Não tem mais o que falhar, não. Cê vai dar sucesso agora, irmão. Aê, meu Deus. Conseguimos. Nossa, velho. Caramba, que sufoco, hein, mano. Que sufoco, hein, velho. Beleza, mano. Duzentos e trinta e nove cai quinhentos. Ainda vou dever uma mega evolução pra vocês, tá, mano. Vamos fazer uma evoluçãozinha top ainda. Aonde que a gente tá? Aqui, ó. Rank 24. Ainda falta a gente mudar as cartinhas. Vai dar um FC a mais. Atualizar elas. Vai aumentar o nível. Vai dar mais FC. Dá pra opar um pouco mais patch. Dá pra trocar essas joias aqui, ó. Essa aqui falta pouco pra trocar. Dá pra fazer algumas coisinhas legais, mano. Esse colarzinho eu já tô achando muito enjoativo, tá? Tá antigo já. Dá pra botar um colar novo, mano. Mas beleza. Ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixa o likezão aqui embaixo pra gente. Tamo junto demais. É noite.